Tá chegando a hora, o ônibus do Botafogo se aproxima do Newton Santos para a grande decisão contra o São Paulo que definirá de vez o título de 2024. Precisa apenas de um ponto para conquistar o tão sonhado campeonato brasileiro. Desde 1995 que o Botafogo não ganha, são 29 anos de espera. Está chegando o grande momento, depois de uma semana de conquista da Libertadores, o Botafogo prestes a conquistar mais um título nacional. Deixe seu joinha, se inscreva no canal para ajudar. Credito, Zó Esporte TV, bora para o vídeo. ... desse Botafogo nessa temporada, não tem como você não sentir o desgaste. Mesmo assim, você tem peça de reposição. A gente fala do ataque, mas se a gente olhar o que foi o Gregory nessa temporada, o Marlon nessa temporada, o Allan quando foi pedido para entrar também, o setor defensivo, sobretudo o Bastos e o Barbosa. Enfim, é um time muito completo e que não é à toa, de fato, que assusta quem joga contra a equipe do Botafogo. E é isso, né, Rick? A gente está imaginando hoje um Botafogo partindo para cima, já querendo resolver praticamente no primeiro tempo. Do outro lado, um São Paulo que vem com um time reserva, um time de muitos garotos também, buscando oportunidades. Por que não mostrar seu futebol na última rodada do Brasileirão para já botar uma pulguinha atrás da orelha do técnico, pensando em 2025? Eu acho que a proposta do São Paulo hoje aqui vai ser linha baixa, média baixa, tentando explorar alguma deficiência que o Botafogo tem quando joga com a equipe um pouco mais defensiva. Eu acho que talvez esse seja o pulo do gato do time do Botafogo. Transformar esse bom momento, essa ansiedade, em coisa positiva. Não deixar se levar por uma oportunidade de não ter um jogo totalmente franco, aberto do seu adversário. É o que eu imagino que o São Paulo venha fazer aqui. Não vai se expor, não vai jogar para frente, vai tentar se defender. E uma ou outra bola tentar fazer aquilo que eles vieram fazer, que é ganhar, vencer o jogo. Então, para o São Paulo, e isso é uma pergunta que eu vou fazer para o Zubildia, é a questão do planejamento de 2025. Muitos desses meninos ou desses atletas que vão entrar no jogo de hoje não tiveram oportunidade, ou tiveram pouquíssimas oportunidades de jogar. E aí sim, dentro daquilo que a gente já ouviu da diretoria do São Paulo, que é pouco investimento em termos financeiros para 2025, é uma avaliação, é uma oportunidade para o Zubildia tirar como vestibular de algum desses atletas para 2025. E eu não tenho dúvida que esses atletas que estão entrando nesse time do São Paulo têm a sua motivação individual. E isso pode complicar o Botafogo, sim. É isso, imagens do Botafogo, do ônibus. Estão chegando ali já no pedágio. Daqui a pouquinho eles estão aqui, passando ali pelo túnel. Daqui a pouco passa pelo pedágio e chega aqui no Newton Santos, na próxima saída da linha amarela, já estão pertinho, pertinho. Vamos saber aqui como é que está a galera, já tem uma galera aqui dentro. Tem aquela galera que chega cedo, que quer pegar aquele lugar especial. O torcedor mais supersticioso, que tem aquela cadeira que é dele quando o Botafogo ganha. A Ana Flávia está aqui dentro do estádio? Estou com a missão de acompanhar aqui o aquecimento da torcida, direto das arquibancadas do Newton Santos. Aos pouquinhos a torcida vai chegando, a gente sabe que muita gente ainda está do lado de fora, bebendo um negocinho, confraternizando com os amigos. E aqui, dando uma andada rápida, eu encontrei uma galera que está o quê? Preparando a festa da torcida de logo mais. Tudo bem, gente? Como é que você chama? Renan. Renan, e você é o? Rafael. Rafael. Me contem um pouquinho, vocês estão organizando aqui esses plásticos que vocês vão encher, que vai ajudar a fazer aquele movimento na torcida. Como é que vai ser? O que está preparando aí? Aqui no setor oeste são 26 mil balões, é que a gente está distribuindo para a torcida, elas vão encher para fazer um efeito bacana. Na leste vai ter mosaico 3D, na norte vai ter bandeirão, então é festa no estádio todo que o movimento Ninguema, como a gente está preparando. E claro que essa torcida não vê a hora desse jogo acabar com um resultado favorável para vocês, para levantar outra taça num espaço curtíssimo de tempo. coisa que eu nunca vi na minha vida, eu ouvi em menos de uma semana, né? E a gente vem batalhando durante todos esses anos, fazendo todas essas festas, mesmo com um resultado adverso, mas graças a Deus é agora... E muito o que comemorar agora. Exatamente. Que coisa boa. Então, ó, continuem, não quero atrapalhar vocês, e a gente vai se falando depois. Bom jogo, hein? Obrigado. Renata, depois eu volto, trazendo aqui mais entrevistas da torcida. Valeu, Ana Flávia, muito bem. E olha só, o Felipe Cury já está com o técnico do São Paulo, Zubeldia. Vamos ouvir então. Fala aí, Felipe. Isso, Renata. Eu estou aqui já com o Luiz Zubeldia. O São Paulo acabou de chegar aqui ao estádio Newton Santos. Zubeldia, eu queria que você explicasse para a gente, primeiramente, boa tarde, como é que foi o processo de montar essa equipe, já que é uma equipe que vem com algumas peças diferentes do que o torcedor se acostumou a ver, pelo menos no oficial do São Paulo. Bom, primeiro, é importante entender um pouco o contexto. Nós, durante a temporada, em determinados momentos, temos trocado. E o equipe mantinha um bom nível, e ter 59 pontos com antelação, até alcançar o objetivo de clasificar a uma Copa pre-Libertadores, depois Libertadores Directo. O equipe teve seu processo de mudança em algum momento do calendário, e nos foi bastante bem nessa. Acho que é um dos secretos importantes do equipe, é uma das recetas deste ano para poder alcançar um objetivo que hoje parecia fácil, Libertadores Directos, que sabemos que é muito difícil. E claro, uma vez alcançado esse objetivo, nos encontramos na posição onde alcançasse um objetivo, e, bom, temos que pensar nos nossos mesmos. É a dizer, mais além do contexto, neste caso, Botafogo, mais além da Juventude, o jogo anterior, ou mais além do gremio, nós temos que pensar em nós. Então, as decisões estão pensadas em nosso contexto e não no no de fora. Então, a partir de aí, eu tomo a decisão que eu acho que é correto, que acredito que seja correto, porque quero ver determinados jogadores, porque quero que alguns jogadores não corram risco por o gramado que há aqui, que han sufrido lesões em gramado artificial. E, por suposto, nós, havendo alcançado o objetivo, me habilita também para ver jogadores jovens, para ir vendo jogadores que não, também, que não podiam estar frequentemente, para que demonstrem, porque estão em São Paulo também, não? Então, é uma maneira de incentivar o equipo para que possa ser um bom partido, pensando em nosso contexto, não pensando em os demais. A gente viu na chegada aqui algumas caras novas do elenco de São Paulo, como você mesmo disse, e o Richarlison, ídolo são paulino, está com a gente na transmissão, ele pediu para eu te perguntar a respeito dessa partida, como que essa partida também serve de um teste pensando em 2025, principalmente na questão dos garotos. Que partida? Nesta partida de hoje. Não, é nosso contexto. É nosso contexto. Não, não... Botafogo está jogando o seu, hoje há contexto também de quem desciende, equipos muito importantes. Eu tenho que pensar no projeto de São Paulo. Mas com relação a 2025, serve de teste também pensando em 2025, esse jogo de hoje? Tudo serve. Tudo serve. Acá, em estes equipos importantes, sempre, em todos os equipos serve, mas São Paulo, minuto a minuto, te vai jogando o prestígio. Sempre falo com meus jogadores, um minuto em um jogador de futebol, e, sobre todo, em equipos que têm trascendencia com o que vos fazés, um minuto te cambia, te cambia, te cambia, te cambia todo. Então, tem que aprovechar as oportunidades, toda oportunidade tem um contexto, mas tem que fazer o melhor possível, e tem que... Se eu me pongo na posição de William, ou eu me pongo na posição de Néstor, que hoje vai ser o capitão Néstor, é capitão Néstor porque se tem comportado muito bem durante toda a temporada, Néstor, e é um jogador importante para mim, apesar de não ter a totalidade dos minutos. Então, Néstor tem um objetivo dentro do jogo. William, por citar um jogador da cantera, tem outro objetivo. Xandrei, o mesmo. E assim vou jogador por jogador. Longo, que não está jogando, tem uma oportunidade para demonstrar, pensando no nosso contexto. Depois, por suposto que... entendemos que Botafogo tem seu contexto, que Palmeira tem seu contexto, que Bragantino tem seu contexto. Então, para nós é importante todos os jogos para também sacar conclusões, e por suposto que com a comissão estamos evaluando o melhor plantel possível para o ano que vem, porque nós cumplimos o objetivo de poder jogar uma Copa Libertadores. E o nosso objetivo é Paulista, Copa Libertadores, Brasilerao, e, por suposto, tudo o que acontece no 2025. Muito obrigado. o meu dia. Renata? Muito bem. Habla e habla. Mas muito boa, não? Olha só, gostei muito dessa parte aqui, ó. É o nosso contexto. Tipo assim, não quero saber o que vai acontecer em Palmeiras e Fluminense. A parada é São Paulo e Botafogo. A gente teve essa semana essa coisa de Flamengo e Cristiúma, para o Flamengo ajudar o Fluminense, e hoje tem o São Paulo aqui enfrentando o Botafogo e o Palmeiras está enfrentando o Fluminense lá, né? E ele falou, não, a gente não tem nada a ver com isso. A gente pensa no nosso trabalho aqui em São Paulo e a gente foca no nosso jogo. É, na verdade, assim, ele não entendeu a pergunta do André, né? O contexto era o seguinte, já que o Zubeldia trouxe a informação que ele está satisfeito porque ele alcançou o objetivo que era difícil, mas que foi palpável que há libertadores direto, o André queria perguntar para ele se esse jogo serviria para principalmente esses jogadores que não tiveram muita minutagem durante o ano ou que não tiveram a possibilidade de estar no time titular, se serviria de avaliação, porque é diferente você avaliar o dia a dia do treinamento e você avaliar um contexto como a importância do jogo de hoje. E aí, depois, sim, ele entendeu. E é isso. Em 2025, o São Paulo traz, a diretoria do São Paulo traz algumas informações de que não vai investir financeiramente, não tem dinheiro para investir e um jogo como esse serve, sim, de laboratório, de avaliação para o Zuberdi avaliar esses jogadores que não tiveram minutagem, né, Lino? E é isso. É o que a gente vem conversando durante a semana. Essa é a grande verdade, né? Sobre ele avaliar e acho que foi até uma resposta sobre indireta, assim como a indireta do Abel também, né? Para mim, ele dá uma resposta... Aquela resposta sem falar o nome, mas já sabe para quem é. Totalmente. E é isso. Ele vai dar oportunidade para o Nestor, que é importante para o contexto geral do São Paulo. Fala-se sobre ele sair na outra temporada. O Longo também, que foi uma contratação ter oportunidade. O Juan, um jogador que vem tendo oportunidade nessa reta final também. O André como titular também, já que o Caleri não está apto. O Eric entrou também. Enfim, então é importante realmente para todos esses jogadores. Por isso que eu falo, a gente pode ver um São Paulo competitivo, porque os jogadores querem mostrar o seu trabalho independente do que vai acontecer ano que vem. E eu acho sempre que as entrevistas do Zuberdi são muito interessantes, as coletivas, porque ele sempre entrega e agrega muita coisa, além da questão tática e técnica da sua equipe. É isso, legal demais, né? Eu ouvi aí o técnico falando que o São Paulo está focado no jogo dele. Hoje não quer saber de rival, de adversário, que está querendo, está interessado aqui no resultado de hoje. Você viu aí que o ônibus do Botafogo está chegando, né? Já pegaram a saída ali da linha amarela, estão chegando aqui no entorno do estádio. Daqui a pouquinho, então, os jogadores, toda a comissão técnica para viver esse dia mágico, né? É um ano mágico do Botafogo. O rei está dentro do horário, tá? Porque, assim, para nós jogadores, eu não sei se a Aline também gostava. Eu não gostava de chegar muito antes no vestiário, não, porque dá aquela moleza, dá aquela relaxada. O legal é sempre uma hora e quinze, no máximo, uma hora e meia antes do jogo, porque tem quem gosta de massagem, tem quem gosta de fazer um aquecimento individual, então está dentro do horário esse percurso do ônibus do Botafogo. E dia, assim, tão especial, almoço o quê, hein? E que horas? Ah, eu acredito que lá para as onze horas da manhã. Uma massinha, um macarrão, um feijão, mais cedo, vai ter que ser mais cedo. Eu, no meu particular, muito carboidrato, muita massa, principalmente com esse calor, proteína branca, porque ela é mais fácil, é, mais fácil digestão, exatamente, e depois, bora que o bicho pega depois. Deu uma fominha agora. E muita água, né, porque está muito quente aqui, realmente está muito quente, a gente sabe que o tapetino também acaba esquentando um pouquinho, reflete mais o calor, então a questão líquida vai ser muito importante no jogo de hoje, né, a hidratação. Todo mundo se hidratando, hein, gente? Galera aí na cabine se hidratando, galera aqui nas arquibancadas, porque, para curtir, né, para aproveitar essa festa da melhor forma possível. A gente vai com os nossos repórteres, agora ou não? Estamos com reportagem aqui dentro, reportagem lá fora, todo mundo já sentindo esse clima especial. Daqui a pouquinho o Botafogo está chegando. É o aquecimento, né? É o aquecimento. Respeito o aquecimento do Sport TV. É o aquecimento 100% aqui para a gente trazer tudo para vocês. O Botafogo vim de uma vitória importante contra o Internacional, né? Foi lá no Beira Rio tirar uma sequência, na verdade não tirou, né? Porque o Inter, no jogo anterior, já tinha acabado com isso, mas era uma sequência muito boa do Inter. E aí no Beira Rio, o Inter perde, né? O que não tinha acontecido há muito tempo, perder dentro de casa, perder essa sequência jogando dentro de casa, foi contra o Botafogo. É, e acho que tem que ser valorizada essa vitória, porque o Internacional vinha de uma sequência muito boa. Porque perde para o Flamengo e depois perde. 3x2 para o Flamengo e depois 1x0 para o Botafogo. Mas se a gente olhar o número, o Internacional foi superior ao Botafogo, né? E uma equipe que chama muita atenção pela qualidade técnica também. Era um jogo que eu estava muito com a expectativa muito boa de assistir. Mas é natural o Botafogo não ter jogado como de costume pela questão toda, o desgaste físico, o desgaste mental. Acho que mental também é algo muito importante também, né? Então é natural você não ter mesmo rendimento. depois de uma conquista absurda, de ter tomado um suquinho a mais também, né? Então é natural que o desempenho não tenha sido o mesmo de outras partidas, né? Mas eu acho que valoriza-se mais também pelo Inter, ser uma equipe muito forte e que brigou nesse segundo turno o tempo inteiro lá em cima, na cabeça. Morreu, acho que vale também a gente lembrar que antes desse jogo do Inter, o Botafogo é campeão da Libertadores e antes vence o concorrente direto, Palmeiras, lá no Allianz. E um jogo atrás do outro, né? Um jogo atrás do outro. Essa questão desses três resultados, com certeza, e isso falando como ex-atleta, o jogador esquece o cansaço, esquece que já passaram 70 jogos na temporada e ele só vai lembrar que ele tem mais uma oportunidade de fazer história. É mais uma oportunidade hoje, daqui quatro dias outra oportunidade contra o Pachuca, no Inter Continental, cara, eu, eu particularmente pensando como atleta do Botafogo, o cansaço não vai nem pegar nunca mesmo. É, a galera da fisiologia fica de olho nisso, né? Pra ninguém estourar, pra ninguém ter uma questão muscular, pra comprometer principalmente o ano que vem, né? 2025. Mas é isso, né? Eu acho que a adrenalina tá lá em cima, você tá vivendo um momento tão especial, você quer estar em campo. Eu fico imaginando o Gregory, né? Uns 40 segundos ali da Libertadores ser expulso, ficar fora daquela decisão que passa na cabeça do jogador, porque todo mundo quer jogar, né? Todo mundo quer viver esse momento aqui, todo mundo quer entrar pra história do clube, né? Depois de lembrar lá, lembra lá 2024, quem eram os jogadores, quem eram os titulares, quem entrava, enfim, que colocou o nome aí na história do clube. Mas é uma vitória muito importante, porque, inclusive, o Botafogo podia ter sido campeão, né? Na última rodada, mas o Estevão, no último momento, de falta, faz um golaço. sete minutos. E aí, falar assim, não, peraí, espera um pouquinho, vamos ficar pra 38ª rodada, e aí o Botafogo chega hoje aqui, depois da vitória contra o Internacional, e o Palmeiras vencendo, né? Na última rodada, o Botafogo chega hoje, dependendo de um empate contra o São Paulo. É, e você falou do Estevão, vai ser uma briga pra saber quem vai ser o craque desse brasileirão. Quem é pra vocês? Cara, eu fico entre o Estevão e o Luiz Henrique, eu não vou negar. O Gerson entra nesse bolo pra vocês? Eu votei no Gerson. O Gerson acho que entra, mas eu acho que esses dois jogadores são mais decisivos que o Gerson. O Gerson, pra mim, tá com o meio campo junto com o Marlon, pra mim, como o melhor, meio campista, mas eu acho que o Estevão e o Luiz Henrique são jogadores mais decisivos em si, mas é inquestionável também a temporada do Gerson. E, ó, o ônibus tá seguindo o seu caminho, daqui a pouquinho tá aqui no Newton Santos, a gente vai acompanhar cada momento aí, ó, até a galera chegar aqui no estádio pra esse dia mágico, pra essa tarde de domingo tão especial. 38ª rodada, todos os jogos, gente, vão acontecer no mesmo horário, tá? Todos os jogos começam às 4 da tarde, então... Olha aí, ó, o estádio já tá no fundo, falta pouco, hein? Pro ônibus do Botafogo chegar, entrar e, ó, e aí a galera vai tá acompanhando, ó, tem bandeirão, a galera tá ali no viaduto, ó, todo mundo acompanhando de pertinho o ônibus. O torcedor quer chegar o mais próximo possível, né, do seu ídolo ali, dos jogadores e já demonstrar todo o carinho, todo o apoio, todo o incentivo e toda a gratidão, né? Porque é isso. O torcedor do Botafogo tá muito grato pelo ano de 2024 e é muito louco, né? A gente, outro dia, eu lembro, eu tava narrando o título do Botafogo na Série B e o Botafogo sobe e volta pra elite, o Botafogo vira SAF, o Botafogo começa com muitas contratações, o Botafogo quase é campeão brasileiro e em 2024 ele escreve uma nova história. Ô, Rei, e vale observar que o começo do ano do Botafogo foi péssimo, foi ruim. O Botafogo não se classifica pras finais do Carioca e no começo da Libertadores perde dois jogos consecutivos ou dois jogos seguidos. Então, se o torcedor ficou meio apreensivo, será que esse ano não vai ser bom e aí a gente já contou toda essa história e por isso que o torcedor tá na rua, tá fazendo corredor, vai comparecer em massa aqui hoje que realmente a história do Botafogo em 2024 ela muda depois de tudo isso que eu falei. O ônibus tá chegando, o elenco do Botafogo tá chegando no estádio, o torcedor tá acompanhando ali de pertinho, já na rua do estádio, faltando poucos minutos pra entrar, fazer aquele aquecimento, sentir o clima do jogo de hoje. O Botafogo precisando apenas de um empate pra ficar com o título 29 anos depois o título do Campeonato Brasileiro. E já vai entrar agora, portões já abertos, ônibus entrando nesse momento. Você acompanha tudo ao vivo no aquecimento do Sport TV. Muita gente já ali do lado de fora, né? Acompanhando a galera entrando. E entrou. Tá dentro. O ônibus do Botafogo entra no estádio pra viver esse ano mágico de 2024. É o título da Libertadores. Falta muito pouco também pro título do Campeonato Brasileiro, pro tricampeonato brasileiro do Botafogo. É agora que passa o primeiro filme na cabeça do jogador. Esse tempo que antecipa o jogo em si passa diversas coisas. Filmes curtos. Agora é o primeiro. A hora que eles descem do ônibus, aquele primeiro fio na barriga. É muito bacana. Cada jogo desse Brasileirão conta uma história, né, Rick? De superação, jogos mais fáceis, jogos mais difíceis, jogos que o Botafogo jogou muito bem, jogos que o Botafogo não jogou tão bem, mas conseguiu o resultado. Você ser regular durante o ano inteiro, você não oscilar durante 38 rodadas, é muito difícil. Olha, o ônibus já vai parar ali e a gente vai acompanhar um por um descendo do ônibus já estacionado ali, ó, pro momento aguardado aí. Descendo comissão técnica, todos os jogadores, a equipe do Botafogo chegando em casa, chegando no seu estádio, o Newton Santos. vão descendo aí os seguranças do Botafogo. Tá aí o Arthur Jorge, técnico do Botafogo, o cara mudou, né, remodulou. Ó o John Texter aí, ó. O dono da SAF do Botafogo, curtiu, tava bebendo umas coisinhas lá, tem que beber mesmo, tem que aproveitar, tem que curtir o clima lá no trio do Botafogo, lá na enseada de Botafogo, quando o Botafogo foi campeão da Libertadores. É um momento especial, tem que viver isso 100%, gente. Da melhor forma possível. Ó o Carly aí, ó. Muitas vezes no gramado importante, capitão, líder, hoje líder também no vestiário. Botafogo que tem alguns desfalques pra hoje, vai ter que fazer algumas substituições, mas é isso, né, a gente tava falando aqui mais cedo das opções também que o Botafogo tem no banco de reservas, então consegue utilizar da melhor forma possível quando precisa fazer alguma substituição ou por suspensão, né, ou por lesão, qualquer questão que seja. Tá aí o John, goleiro John, goleiraço. E o Botafogo, ó o Rafael aí, ó. Rafael se recuperou de lesão recentemente, né, Rafa que tem sofrido com sequências de lesões, Junior Santos também, o Jacaré descendo, Adrielson, todo mundo descendo aí do ônibus, jogadores importantes, Danilo Barbosa, só falando ali do John, o Botafogo que tem goleiro titular e tem goleiro reserva, né, porque nos últimos jogos, né, o Gatito Fernandes fez um ótimo jogo contra o Internacional no Beira Rio, tem sido um goleiro, sempre foi um goleiro muito importante, né, mas o mais legal do Gatito é que ele tá vivendo esse Botafogo desde a Série B, né, esse Gatito, olha o Savarino aí, o Gatito ele tá vivendo esse Botafogo há muito tempo, ele tem muitas histórias pra contar, e quando a gente tem no elenco jogadores que viveram tantos momentos diferentes, torna tudo mais especial. O Marçal passou ali também, enfim, tá aí o Pablo, todo mundo descendo, e alguns já com um sorrisão estampado no rosto, Riqui. Ambiente leve, né, ambiente leve, quando você chega numa situação que nem essa, de três jogos importantes com vitória e acima de tudo sabendo que só depende de si, é dar continuidade naquilo que foi feito até agora, não tem como você não vir leve, não tem como você vir sorrindo, porque você sabe que você não precisa fazer nada mais do que você vem fazendo até agora. Esse jogo é aquele que você fala assim, é o último pra gente consagrar tudo aquilo que a gente passou dentro desse campeonato. Bom demais, gente, a gente vai curtindo aí os jogadores chegando no estádio do Newton Santos, o elenco já tá aqui no estádio, tá aí o Almada, como é importante o Almada nesse elenco, né? Ele é muito diferente, é um jogador que é diferente, chegou depois, mas agregou demais, eu falei sobre ser um armador, né, que joga, quando ele chegou eu pensei que ele fosse jogar inclusive por dentro, né, e aí vem todo o mérito do Arthur Jorge de colocar ele pelo lado de campo e deixar o Savarino mais por dentro, mas eles se alternam quando precisa, né, mas é um jogador de muita qualidade técnica, né, que dá esse último passo e consegue resolver em curto espaço, é um jogador que você não pode de forma alguma dar espaço pra pensar, porque se deixar ele faz uma bagunça no setor defensivo do adversário. Isso é o mais legal do técnico, né, ele extrai do atleta o melhor que ele tem, porque quando tem aquela contratação, né, a gente fica imaginando pelas características do jogador, como você falou, né, aonde ele vai jogar, como ele pode ser utilizado naquele elenco, e quando a gente vê o técnico mostrando essa versatilidade do jogador dentro de campo e tirando dele o melhor, cara, o jogador cresce, sobe de patamar e só tem a evoluir cada vez mais. E esse é o papel do técnico, né, ele saber potencializar... Olha o Luiz Henrique aí. Esse aí pode ser o diferencial hoje aqui no tapetinho, como tem sido, né, em quase todos os jogos, ou em grande quantidade dos jogos, mas esse é o papel do técnico, né, Aline? Ele potencializar o jogador na onde ele se sente melhor e acima de tudo, saber que eu me sinto mais à vontade ali e eu vou produzir melhor ali. E nessa conversa, a resolução final é o que o Botafogo tem principalmente nesse quarto.